Tem um tanque! 50 metros da minha posição! Marcador pronto, andando! Minha sentinela tá pronta! Nossas tropas vão abordar, Bravo 1! Relatório da situação? Mal começamos a tomar setores, mas as forças americanas já estão na vantagem. Estamos sofrendo muitas baixas. Pronta pra ação! Aliado a batida! Soldado de inimigos marcados! Soldado de inimigos marcados! Soldado de inimigos marcados! Forças americanas tem o setor Charlie. Começando o ataque a Charlie 2. Impeçam as forças americanas de tomarem todos os setores. Montando torreta! Inicie o ataque! Comando tá de olho! Tem que ser recarregado! Baixa! A 90 metros da sua posição! Nossa senhora! O que é que vai mudar? Toma essa, seus merda! Melhor! Melhor! Tola! Vá essas e as pessoas! Tola! Sia, cara! Tola! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Felicitando o Ranger para essas coordenadas. Um dos nossos objetivos está na mira. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Torreta no lugar. Vamos lá. 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 Nossa derrota aqui é inevitável. Mas a gente supera. Vamos lá. Vamos lá.